Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós gostaríamos de debater um assunto muito interessante que está acontecendo aqui em Teresina, no estado do Piauí. É a capital do estado. Imagine o que não acontece no interior, se na capital você consegue presenciar esse tipo de situação. A polícia militar distribui cestas de alimentos na periferia de Teresina. Alegando o problema da pandemia e a carência acentuada de pessoas que hoje padecem por conta dos danos econômicos causados pela pandemia. Bom, tudo isso em meio a uma pretensa candidatura a prefeito do ex-comandante da polícia, do ex-secretário de segurança e, claro, uma candidatura apoiada pelo governo do estado. Ele já é deputado federal pela segunda vez. E a gente sabe que no Piauí sempre foi assim. Todos os postos estratégicos, segurança pública, saúde, educação, são entregues para pessoas que fazem parte da política. E ali eles comandam. Inclusive existe uma inversão, que é a roda grande dentro da pequena. É o capitão mandando no coronel. Deixa o seu gostei, tá? Se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. Vamos ao vídeo. Eu identifiquei, através de imagens de policiais militares, a entrega de cestas na periferia de Teresina. Os policiais militares alegam estar atuando em benefício dessas pessoas por conta da carência dessas pessoas. E eles justificam a origem dessas cestas, que seria uma cotização que eles fazem entre si e que garante exatamente a entrega desses alimentos para os mais pobres. O grande problema é que a cidade de Teresina sempre teve, eu destacaria aí três pontos inicialmente. A cidade de Teresina sempre teve carências acentuadas na sua periferia. Todo ano, por exemplo, nós temos alagamentos nos bairros periféricos e sobremaneira naqueles que estão mais próximos dos rios e lagoas. Desabrigo, pessoas desabrigadas por conta das chuvas, das cheias. Pobreza, em razão do desemprego e da própria migração. A gente sabe que Teresina recebe gente de todos os lugares do Estado, principalmente pessoas que, sem trabalho, vêm buscar o socorro na capital e aqui padecem longamente por conta dessa dificuldade. E mesmo assim, nós nunca vimos a polícia militar distribuindo cesta para ninguém. Não dessa maneira, organizada, orquestrada, com uma quantidade muito grande de cestas a serem distribuídas. Outro ponto é que a carência que eles alegam existir na periferia de Teresina também existe nos municípios do interior do Estado. São muitos os municípios do interior do Estado onde existem problemas de fome, de desemprego, de desabrigo. E a polícia militar é presente em todo o Estado. Quer dizer, por que não em todo o Estado e apenas em Teresina? Será que é por conta da candidatura ou pré-candidatura do ex-secretário de Segurança, o capitão Fábio Abreu? Porque ele não é candidato em Campo Maior. Eu não vi nada da polícia em Campo Maior distribuindo cestas. Ele também não é candidato em Piripiri. Ali não tem distribuição de cestas. Talvez haja em José de Freitas, porque é a cidade natal do ex-secretário. Mas eu também não conheço, não conheço esse tipo de atividade sendo desempenhada lá em José de Freitas. Portanto, é para mim extremamente estranho que isso esteja acontecendo. É o segundo motivo. E realmente nós conversamos com várias pessoas, conversamos com policiais militares, eles até nos disseram, olha, é um problema, porque nós não temos essa informação, não é coisa da instituição. Conversei com o coronel da polícia, ele também me disse a mesma coisa. Não é coisa da instituição. Pode existir, mas se for isolado. Agora é estranho, e aí entra o terceiro motivo. Porque os próprios policiais militares enfrentam dificuldades de natureza financeira, de natureza econômico-financeira. Portanto, como é que justifica uma pessoa em dificuldade sair adquirindo cestas para entregar a pessoas igualmente com dificuldade? Claro que pode se justificar num ato isolado, num ato de solidariedade, porque isso existe e a gente tem que respeitar. Mas não, como eu disse, dessa maneira organizada, com centenas de cestas sendo distribuídas em diversos bairros da periferia de Teresina. Enfim, eu conversei também com o Gil Bevé, que é um rapaz da CUFA, que é a central única das favelas, a coordenação aqui do estado do Piauí. E ele me disse que a CUFA faz entrega de cestas, mas não tem nenhuma parceria com a polícia militar. E também desconhece uma ação institucional da polícia militar que esteja sendo realizada em Teresina, no Piauí, com esse objetivo. Portanto, se não for político-partidária, se não for político-partidária, a gente espera que não seja uma ação político-partidária, deve ser, que isso aí é uma coisa eleitoral, se for, é lamentável. Então a gente espera que não seja uma coisa para beneficiar a candidatura de ninguém. Então deve ser uma ação solidária de policiais honrados, de policiais honestos, de pessoas do bem que querem fazer o bem e que merecem ser ajudados. Evidentemente, sem que recaia sobre eles a pressão da política e deles, sobre os mais carentes, os menos favorecidos, também a pressão para que recebendo as cestas votem neste ou naquele candidato. Porque isso seria depor de uma maneira brutal contra a credibilidade de que ainda goza a nossa briosa corporação policial-militar. Eu, por exemplo, sou um admirador, sou inclusive amigo da polícia e faço essas considerações exatamente em defesa da imagem da polícia militar do estado do Piauí, para que ela não fique refém, uma corporação de mais de 200 anos, não fique refém de aventureiros políticos que passam aqui e ali pelo seu comando e pelo comando da Secretaria de Segurança Pública. Eu, se for possível, gostaria de contar com o seu like, se você achar conveniente. Se não, fique à vontade para também dar o seu dislike. Afinal de contas, o gosto é seu, tá? Gostaria de contar também com sua inscrição e com você colocar a ativação no sininho, ativar o sininho para que o vídeo ganhe relevância. E também compartilhar o nosso vídeo com amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, além da notícia. Valeu.